A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de um homem em uma unidade de pronto atendimento de Divinópolis. Ele foi baleado na porta da UPA em setembro deste ano. O rapaz de blusa cinza que aparece correndo com o espingar da calibre 12 nas mãos foi identificado pela Polícia Civil como Moisés Ferreira de Jesus, de 19 anos. Ele e um comparsa atiraram num homem que esperava para ser atendido na UPA de Divinópolis. Luiz Henrique Soares, de 23 anos, foi atingido por vários disparos e morreu na hora. O crime foi em setembro deste ano. Depois de dois meses de investigações, a polícia conseguiu identificar os envolvidos no crime e descobriu a motivação do assassinato. A vítima, a princípio, era usuário de drogas e seria em virtude de dívidas em razão do tráfico. De acordo com a polícia, Moisés também é suspeito de participar do assassinato de Gabriel da Silva Pires, de 17 anos, conhecido como Leleu. O homicídio aconteceu em agosto no Lago das Roseiras, em Divinópolis. O Moisés e a vítima, eles sempre foram rivais, desde a época em que cumpriram penas juntos no presídio Floramar. Em razão de disputa de poder pelo tráfico de drogas, um acabou tirando a vida do outro. Moisés teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e está no presídio Floramar. Ele foi indiciado em ambos os casos pela prática do delito de homicídio e as investigações foram encaminhadas à Justiça. Estão sendo...